Bom, nós estamos aqui no bairro Centenário hoje e na construção da creche tipo B, como está aqui na placa no bairro Centenário, uma creche que é um sonho para a comunidade aqui do bairro Centenário, também para a população do município de Rolimora, para quem tem suas crianças. De acordo com a placa que está aqui, essa construção aqui começou lá no ano de 2012 ainda, quando foi firmado, na verdade, um termo de compromisso para que fosse construída essa creche aqui, para que desse condições para quem mora aqui trazer as suas crianças para começar a estudar. Porém, é um sonho que vem se arrastando há anos e até hoje a estrutura aqui não foi, a creche não foi entregue, na verdade. A estrutura foi construída, hoje, como vocês podem ver, a creche está pronta, as salas de aula estão prontas, o pátio também já está coberto, toda a estrutura foi finalizada aqui da creche no bairro Centenário. Porém, não há ainda uma data específica de quando realmente será entregue essa creche aqui no município. Ela já passou por duas reformas e até agora nada. De acordo com as informações, o que precisa agora, na verdade, é fazer a parte de muro da creche e também a subestação. Porém, era para ser entregue no ano de 2017, prorrogou, passou-se por reforma, foi para o ano de 2019, estamos em 2022 e até agora não há uma resposta concreta. A secretária de Educação, ao ser questionada pelos pais, em uma reunião que teve no sindicato Sinsesmart, de acordo com ela, é para ser entregue agora em junho, junho ou julho. Porém, não deu certeza, porque falta ainda a questão, como a gente já citou, da subestação e da parte do muro. É um sonho que a população vê se arrastando e que está se tornando um pesadelo, porque não se tem realmente uma certeza de quando. E o município de Rolimura cresceu bastante e precisa, necessita de uma creche para que os pais possam levar os seus filhos. Porém, é um sonho que, aos poucos, está se acabando, porque não há certeza realmente de quando será entregue para a população essa creche. Está pronta. Agora, o pátio aqui também está completamente tomado pelo mato, pela sujeira, somente a estrutura está preservada aqui, porque tem um guarda cuidando da estrutura. Agora, realmente, quando será entregue para a população aqui no município de Rolimura, essa é uma pergunta que fica. Será que realmente será entregue neste ano de 2022?